No dia a dia muitas pessoas acabam ficando expostas à luz do sol comprometendo a pele que precisa de proteção. Algumas dicas são sempre importantes, até porque durante nossas atividades podemos esquecer de tomar os devidos cuidados para não correr riscos e manter a pele saudável. Durante o verão se fala com mais frequência de manter o corpo hidratado. O meio de proteção mais procurado nesta época é o filtro solar. O risco do câncer de pele é muito grande, a gente está sempre ouvindo as propagandas na TV, então está sempre se cuidando. Na época que está inverno também, né? Porque aí precisa também, ainda mais eu que dou a aplicação física. O rosto tem que usar sempre, ainda mais que uma marquinha que você tem, ainda mais eu que tenho e tem que usar. O verão exige alguns cuidados especiais. O principal deles é a proteção contra a radiação ultravioleta. Não só com os protetores, com os filtros, o filtro solar, mas também com algumas medidas de proteção. Em qualquer estação, o cuidado com a pele deve ser diário. Além de relaxar e descansar, o verão exige mais cuidados e proteção contra a exposição solar. Águas, sucos, cremes hidratantes, filtros solares ajudam a evitar o ressecamento da pele. E a principal doença, o câncer de pele, que também pode matar. Fábio tem o hábito de usar protetor solar todos os dias e não consegue mais sair de casa sem ele. É como escovar os dentes, né? Todos os dias a gente tem que escovar os dentes, né? E o filtro solar é a mesma coisa, todo dia usar o filtro solar. Cuidado nunca é demais e muita exposição traz consequências à saúde. A médio prazo, as manchas, aquelas melanoses, que são aquelas sardinhas que dão nas mãos, o melasma. A longo prazo, é o câncer de pele. Os meios de prevenção contra os raios solares e exames dermatológicos periódicos são essenciais para manter a saúde da pele. Como o uso de chapéu, óculos, roupa, o ideal usar roupa de algodão, roupa clara, tudo isso ajuda. Evitar a exposição direta ao sol das 10 às 16 horas, nesse horário de verão. E é muito importante beber água, em média 2 litros por dia, e também fazer a hidratação tópica, a hidratação externa, com os usos dos hidratantes. E é muito importante beber água, em média 2 litros por dia, e também fazer a hidratação externa, com os usos dos hidratantes. E é muito importante beber água, em média 2 litros por dia, e também fazer a hidratação externa, com os usos dos hidratantes. E é muito importante beber água, em média 2 litros por dia, e também fazer a hidratação externa, com os usos dos hidratantes.